Minha gente, a liberdade interior talvez seja o valor máximo, o sabor máximo que um ser humano poderia experimentar. Ser livre interiormente facilita tudo, até mesmo a nossa capacidade de administrar o sofrimento. Pode observar, muitas vezes nós sofremos é porque somos apegados, nós não somos livres. Eu me apego a uma mesa, eu me apego a um livro, eu me apego a um sucesso, eu me apego a um emprego, eu me apego a uma pessoa. E aí eu me privo de viver a minha liberdade pessoal. Aí eu começo a sofrer. Ninguém nos prometeu que seria fácil. Ninguém nos prometeu que tudo aconteceria como a gente quer. Ninguém nos prometeu que os nossos amores seriam perfeitos. Ninguém nos prometeu que as pessoas não nos trairiam. Ninguém nos prometeu que nós não perderíamos as pessoas que nós amamos. Nós não... Ninguém nos prometeu que nós não teríamos de lidar com os contrários. A liberdade interior, minha gente, ela vai colocando você em paz com a vida, sabe? Você vai ficando mais leve para conviver. Você vai percebendo o que realmente importa. Onde é que você tem que pôr o seu empenho. Às vezes a gente passa um tempo da nossa vida insatisfeito, amargurado por causa de bobagens. Por quê? Porque nos falta liberdade interior. Ah, padre, mas o meu contexto me escraviza. Me desculpe, eu só acredito, eu só acredito na liberdade. O que nos liberta, minha gente? O que nos liberta? Qual é o advogado que pode nos retirar de trás das grades do sofrimento? São as nossas convicções. É o que a gente pensa que nos liberta. É a palavra que ilumina a nossa consciência que é capaz de nos libertar. Talvez a libertação não chegue na sua vida é porque você ainda não pensa de maneira libertadora. Talvez você ainda seja escravo de si mesmo em tantas dimensões. Talvez você ainda seja ciumento. Talvez você ainda esteja mergulhado nas suas mesquinharias. É porque você ainda não foi iluminado pelo pensamento que liberta. Que é a palavra de Cristo. É a sua mentalidade. É o seu evangelho. É o seu jeito de ser. É o seu jeito de viver. De interpretar o mundo. De interpretar as pessoas. É isso que nos liberta. Viver dói. Viver é doloroso sempre. Mas é possível extrair uma satisfação de tudo isso. E para isso, o processo religioso. Para nos ajudar a entender isso. Sabe, é tão libertador quando nós entendemos que a vida é sagrada mesmo quando acontecem coisas que não parecem ser sagradas. Que mesmo em meio a desgraças nós podemos dar um sentido religioso a tudo isso. Que nós podemos compreender todo este processo humano como um dom a ser administrado de maneira santa. Eu hoje quero receber a vida. Quero lidar com essa vida com maturidade porque eu a compreendo como um processo santo. É santo viver. É sagrado viver. E eu não tenho o direito de negligenciar essa sacralidade da vida com as minhas infantilidades. Por que que eu digo que talvez seja um dos maiores sabores humanos do ponto de vista espiritual ou afetivo que o ser humano pode experimentar? É a liberdade. Porque a partir do momento que eu sou um homem livre eu começo a me interpretar de um jeito certo. Eu começo a olhar para mim com o devido respeito, com a devida reverência. E eu começo a olhar para o outro também permitindo essa liberdade. Porque quem é livre faz questão de provocar a liberdade em quem encontra. Às vezes nós temos tanta dificuldade dentro de casa nós temos dificuldade com o irmão nós temos dificuldade com o pai com a mãe com o amigo Por quê? Porque nós não fomos libertados na nossa cabeça nós continuamos apegados a nós mesmos às nossas misérias nós não nos trabalhamos para a liberdade porque a partir do momento que eu levo a sério a liberdade que Jesus provoca em mim eu vou fazer de tudo para que o Cristo seja livre também mas de maneira amorosa de maneira solidária eu não vou impor a ele os meus fardos eu vou fazer de tudo para eu lidar bem com as minhas transformações aí eu organizarei melhor os meus lutos eu terei condições de perder com um pouco mais de sabedoria porque perder todos nós estamos perdendo todos nós estamos perdendo o tempo todo mas há ganhos que se você quiser perceber é só abrir os olhos sabe então jogar fora todo esse arsenal de infantilidade que muitas vezes nós levamos permitir que Deus retire dos nossos olhos esse óculos que muitas vezes nos faz ver uma realidade cheia de florzinha bonitinha mas que não corresponde aquilo que é olhar o outro com verdade sem as nossas expectativas muitas vezes os nossos encontros não são possíveis os nossos amores não são possíveis é porque não é que a gente ama o outro a gente ama é as expectativas que a gente tem do outro isso é cruel quando a gente joga sobre o outro todas as responsabilidades que nascem na nossa maneira infantil de ver a vida de ver o mundo de ver as pessoas muitas vezes muitas vezes nós alimentamos visões muito infantis a respeito da vida do outro até mesmo da nossa relação com Deus quantas vezes nós nos pegamos alimentando um jeito infantil de ser religioso que é quando a gente não tem maturidade suficiente para entender que Deus não vai fazer todas as nossas vontades que não é próprio de quem ama realizar todas as vontades da criatura amada porque isso significa retirar da criatura amada a oportunidade de crescer com as próprias dificuldades que são próprias da vida é claro a presença de Deus não oscila ele não amanhece mal humorado e fala hoje eu não vou estar ao lado desse povo não agora nós é que decidimos aceitar essa presença ou não na nossa vida porque Deus não nos invade Deus nos dá todas as graças mas ele não força a gente a receber e aí a diferença de um ser humano para todos os outros é justamente a coragem de acolher a graça de Deus de colocar para trabalhar tudo aquilo que ele depositou em nós como um dom é você permitir que a semente avance no seu crescimento é você regar diariamente essa semente recebida esse dom recebido para que ele se torne um fruto gente se a gente passa a mão na nossa cabeça todos os dias se a gente olha com pena para a gente se a gente olha com espírito de vítima a gente tem mil motivos para deitar e dormir achando que nós já fizemos tudo que tinha sido feito ser humano quando ele entra dentro do contexto da autopiedade ele para de crescer ai coitadinho de mim olha como eu trabalhei hoje eu não tenho tempo nem para fazer uma caminhadinha eu não tenho tempo para nada para com isso insira alguma coisa de novo na sua vida e faça de tudo para que isso que você fere então você tem uma rotina que já é pesada eu sei mas coloque alguma coisa que vai qualificar a sua vida incremente ainda que seja olha a partir de hoje meia hora do meu dia vai ser para ler eu preciso ler ao menos um livro por mês eu preciso acrescentar ainda que seja 15 minutos de reflexão no meu dia eu estou muito agitada eu estou tendo uma rotina eu estou cuidando da minha casa o tempo todo estou cuidando dos meus filhos eu estou trabalhando e eu não estou tendo tempo para me equilibrar como pessoa sabe você sentir que você está fazendo alguma coisa para o seu amadurecimento para o seu avanço isso é religioso minha gente sim quando nós permitimos que Deus haja na nossa vida quando ele nos ajuda a viver o desapego até mesmo daqueles que nós amamos para permitir partir ou para reestabelecer aquela memória de um jeito novo porque todo mundo morre minha gente todo mundo vai perder pessoas especiais todos nós somos assolados pela tristeza de ver partir alguém que nós amamos agora a minha vida não pode terminar na hora que o outro morre porque senão eu não dou testemunho da ressurreição ou eu não faço justiça à vida que eu ainda tenho nada é só bom nada é só ruim o avesso tem seu lado direito um tecido quando você olha pra ele você tem que pensar que existe um avesso que o sustenta que é tão importante quanto o lado direito de nada vale né você fazer uma roupa bonita com tecido de qualidade por fora se você não dá a mesma qualidade ao tecido por dentro é assim a experiência humana é a mesma coisa e nós vamos amadurecendo à medida em que a gente vai conseguindo articular a realidade com a meta ninguém pode viver sem meta sem objetivos né quando você permite que a graça de Deus lhe alcance com todas as suas possibilidades com todas as suas consequências você começa a adentrar um território de mais leveza você começa a dispensar um pouco os pesos que as vezes a gente faz questão de levar porque é impressionante como nós somos pouco inteligentes pra não dizer que nós somos burros como nós insistimos em levar fardos que não acrescentam a nossa vida em nada e não pode ser livre aquele que se amarra em fardos não pode descobrir a graça da liberdade interior aquele que se apega a situações a pessoas a coisas uma maneira infantil de ver a realidade é tão nociva ela nos priva tanto de viver a vida como ela merece ser vivida primeira coisa é retirar essa história de que nós vamos ter uma vida feliz porque nós somos bons que nós vamos ter uma vida harmoniosa porque a gente fez isso fez aquilo não essa matemática não fecha coisas ruins acontecem com pessoas boas coisas boas acontecem com pessoas ruins e na hora que acontece os bons precisam recrutar todos os elementos que o tornam bom que os tornam bons para que eles tenham condições de compreender a vida para a gente parar de chorar sabe o leite derramado para a gente começar a olhar a vida com um pouco mais de coragem com um pouco mais de exposição com um pouco mais de maturidade até quando alguém morre na nossa vida se a gente não se liberta para compreender a perda a gente não organiza o luto nunca a gente vai ficar amarrado aos nossos cadáveres 10, 20, 30 anos inclusive a gente até vive algumas alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto o escritor moçambicano fala de maneira tão interessante o morto amado ele nunca para de morrer todos os dias você tem de conviver com aquela morte está vendo é assim eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação de ser capaz de organizar esse luto eu terei que matar os meus fantasmas diariamente eu terei que administrar a notícia novamente morreu não existe mais e buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender esse refrão que o verso tem reverso que o direito tem o avesso que o de graça tem seu preço que a vida tem contrários mas mesmo nesses contrários a gente pode ser muito 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 harmonioso e que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si então a liberdade interior me ajuda a fazer isso me ajuda a dar a Deus me ajuda a perder quantas coisas eu já perdi na minha vida quantas pessoas eu já perdi na minha vida tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele ou quando teve um risquinho ali ele perde a paz ele não dorme nós nos apegamos a situações nós nos apegamos a pessoas nós nos apegamos a status nós nos apegamos até a imagem que temos tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego a imagem que tinha na juventude falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados o que é o ciúme é um apego desordenado a uma pessoa a uma situação a um objeto esse feliz para sempre ele existe desde que você compreenda esse feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça da luta do empenho de fazer essa relação dar certo nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura não a palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante de maneira primorosa é para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos deixei sujeitar de novo ao julgo da escravidão olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres eu ao ser libertado ao dar um passo na direção da minha liberdade interior eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente porque todos todas as estruturas que nos escravizam continuam eu me lembro quando a minha irmã morreu meu Deus do céu eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa tamanha era a profundidade daquela dor eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã eu fiquei pensando eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir de se alegrar por alguma situação mas ela envolvida pela graça de Deus foi aos poucos se restabelecendo e você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias sem objetivos um ser humano não vai longe mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal aí eu quero isso para mim mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo então aí você vai se colocar se equalizar no tempo do empenho mas que as suas metas elas não desconsiderem o seu processo atual eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou eu preciso amarrar as minhas metas a minha realidade e na realidade eu sempre posso interferir mas eu acho que é o tempo o tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo mostra tudo nada disfarçado dura né o tempo mostra os nossos excessos né ele desmente as nossas mentiras é danado você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa porque também você nas instâncias da sua vida se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos daquilo que há de mais primitivo em você essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas e é por isso minha gente que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano nós não podemos nós não podemos dobrar nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus esquecendo as nossas causas nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo para aquilo que nós estamos escolhendo para aquilo que nós estamos pensando e dar uma limpada nesses excessos né a força do evangelho a libertação que ele provoca em nós é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas ir ao encontro dos que precisam de nós estabelecer com eles comunhão ainda que eles continuem diferentes de nós cada um assume a regra que escolheu para viver e eu fico percebendo Ziza que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã dessa fraternidade justamente porque não somos livres você falou tudo a fraternidade verdadeira às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro diante da beleza que o outro provoca da arte que o outro dói né que coisa estranha isso né é imaturidade na verdade na verdade acho que essa falta não adianta para a gente se alegrar com o outro a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo senão você fica invejando o jardim do vizinho né inevitável inevitável e se alegrar com o outro é bom só porque é leve só acontece se for verdadeiro e a gente dá na cara né é vê na cara mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias né do senso comum pensar diferente pensar alto não era proposta de Jesus ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava pra melhor né ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo do outro do amigo da política da religião e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça o coração só muda depois que a cabeça pensou diferente e é tão importante minha gente você sentir que você não está estagnado nós vivemos no tempo de tantas escravidões as escravidões do preconceito meu Deus do céu às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira de maneira meu pai de misericórdia e você fica pensando você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro você vê o tempo todo você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós por quê? porque falta uma mentalidade que nos liberte falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós que fez opções diferentes de nós e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa de não tratá-la com descrédito como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele você traga você traga você e a partir do momento que você se apresenta a ele ah, ele vai fazer uma grande obra na sua vida às vezes nós nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente das inseguranças que a gente carrega da vergonha de admitir eu sou ciumenta eu sou insegura às vezes eu tenho medo às vezes a gente tem vergonha de dizer para a gente mesmo quem a gente é eu de verdade acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver é grande sabe é um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer Jesus olha que tipinho eu ando sendo aqui vamos conversar nós dois quero ser assim não né ser livre é um projeto que nunca termina né nós nunca estamos totalmente libertos antropologia cristã ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente porque é um dom é um dom que me pede uma tarefa não recebo de mão beijada né como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis Deus nos deu a liberdade como um dom eu trago dentro de mim você traz em você todos nós recebemos agora ser livre é outra coisa é como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela quando você rega quando você aduba pra que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro a mesma coisa é a liberdade poder dizer hoje livre sou é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade motivação cristã a Deus toda glória e louvor que você precisa